RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar o comprimento do arco de uma curva paramétrica. Vamos dizer que nós vamos traçar uma curva onde a nossa coordenada x e a nossa coordenada y são funções de um terceiro parâmetro t. Então, podemos escrever x, ou seja, x é uma função de t e o y também. E, claro, se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma pesquisada nos vídeos de equações paramétricas da Kim Academy antes de prosseguir. Ok, vamos pensar em algo geral aqui a respeito dessas curvas paramétricas. Vamos dizer que aqui nós temos o nosso eixo e vamos calcular o comprimento de uma curva. Começa em t igual a a, portanto, esse ponto vai ser o x e o y indo até t igual a b. E esse vai ser o ponto x e y e o que queremos saber é o comprimento dessa curva. Para descobrir isso, vamos pensar no que acontece com mudanças bem pequenas em t. E, para representar essa mudança, eu posso colocar um ponto aqui. e digamos que vamos andar até esse outro ponto. E isso representa uma mudança pequena em t, mas, claro, uma mudança bem menor do que essa, né? Eu só coloquei um pouco mais afastado, senão você não iria ver a diferença, mas é uma mudança bem pequena mesmo aqui. Mas o que queremos é encontrar esse comprimento, né? Mas, de qualquer forma, vamos calcular esse comprimento. Nós podemos decompor isso nas direções x e y. Na direção x, nós vamos ter uma mudança bem pequena que eu posso chamar de dx. Isso vai ser igual à mudança de x em relação a t vezes a mudança em t. E isso nada mais é do que uma mudança bem pequena, né? É a noção de derivada. E dx dt é a mesma coisa que a derivada em t vezes dt. E, na mudança de y, nós vamos ter a mesma ideia, ou seja, uma mudança bem pequena em relação a y, que podemos chamar de dy. Isso vai ser igual à derivada de y em relação a t vezes dt, que é igual à derivada de y em t dt. E, com isso em mente, como podemos calcular esse comprimento aqui? Basicamente, podemos utilizar o Teorema de Pitágoras. Ou seja, isso vai ser igual à raiz quadrada de dx² mais dy². Isso vai ser igual à derivada de x em t dt², mais a derivada de y em t dt². Será que podemos simplificar isso um pouco mais? Lembre-se, esse aqui é um comprimento muito pequeno. É um comprimento infinitesimal. E note que podemos fatorar o dt², e reescrevendo isso, colocando aqui a minha raiz, eu vou fatorar esse dt². E aí, vamos ficar com dt², que multiplica x' t², mais y' t². Claro, o dt² está multiplicando toda essa expressão. E como esse dt² está dentro do radicando, nós podemos tirá-lo para fora da raiz. E aí, vamos ficar com a raiz quadrada de x' t², mais y' t². E claro, o dt está aqui fora, mas eu posso colocá-lo para esse lado aqui. Então, isso aqui é esse comprimento que é bem pequeno. Mas, para nossa sorte, no cálculo existem algumas ferramentas na qual nós podemos somar essas mudanças infinitesimais pequenas. E uma dessas ferramentas é a integral definida por dois pontos. Ou seja, nós podemos somar esse comprimento com esse comprimento, com esse, com esse. São mudanças bem pequenas e que podem ser somadas com uma integral em relação a t. E claro, os limites de integração dessa integral vai ser t igual a a e t igual a b. De t igual a a até t igual a b. Essa aqui é a fórmula de comprimento de arco de uma curva paramétrica. E nos próximos vídeos, nós vamos resolver alguns exercícios utilizando ela. e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!